Olá, bem-vindos à série O Ociloscópio em 1 Minuto. Hoje falaremos do menu de reset do seu osciloscópio. Para você que ajustou o seu osciloscópio sem saber o que você fez e as medidas já não são mais padrões, você não consegue medir nada no seu osciloscópio, aprenda agora como setar os padrões de fábrica. Então clique aqui no menu Utility. Quando você clicar no menu Utility, aparecerá as opções do lado inferior. E aqui eu vou ter idioma, data e hora, tempo de bateria e tech security, apagar memória. Clique nessa opção e agora clique em OK. Quando você clicar em OK, o seu osciloscópio DSO será forçado a apagar todos os dados e entrará no modo Factor Default. Ou seja, os ajustes de fábricas foram definidos, definidos todos os parâmetros de fábrica. E você poderá agora voltar a usar seu osciloscópio de forma normal. Clique em menu Off e você vai sair da configuração. E seu osciloscópio agora está ajustado para o padrão Default. O osciloscópio em um minuto ou um pouco mais. Quem gostou, dê um like. Quem não gostou, dê um dislike. E quem não puder ajudar, não atrapalhe. Um abraço, muito obrigado.